Pratica ralotós nebediak. Usem máquinas para ralotós nian. Maluksira, diakalai. Ia videu ida ne, ame sihatudu ba itabotsira, kona ba unisama kiitabot usa máquinas kodi ajuda itabotsira ni servizo ba halotós nian. Itabotsira prontuona, ma itahahu. Saida mak máquinas pilihalo ba ihatosira. Mákinas ba halotós nian ne, ajudatebe tebes, kodi reduz quantidade de servizo, nebe maktos na insira halot, tradicionalmente usa liman. Mákinas halotós nian ne, beile ajude itabot, ato prepararai hodikuda, inclui ato, filarai barak liutan, forma kantreiro, kahur estrume no material orgánica ba iha railaran. Tan samak tos na insira, tem ki investi iha máquinas. Mákinas ne, permiti emaida, ato procesa tos nebe luan liutan, no kudai horis barak liu. Permiti tos na insira, ato poupa tempo no ossan. Ba iira itabot kudai horis barak liu, itabot sihalo ossan barak liu, no mos lais liuba itabot, ato selu hikas fali, makina nenia folin no retan lucru. Mákinas tipus se ida deit, makita bot belu usa. Mákinas ida kumun e be usa iha temor, mak makina filarai nian. Mákinas irane adekuada ba agrikultor modu nian, serne be iha tos, poluanto, hectare ida. Mákinas irane adekuada ba agrikula barak liu, no util ba aktividadis agrikula barbara makhanesan. Kultivarai. Kahu restrumi no fertilizantes ba iha kantreiros laran. Forma kantreiros. Ramos du. Kriya kantreiro fina idadiak, hodikuda finisira. Mákinas kumun idacelo, mak trator liman. Mákinas nebe botliu, no iha potencia botliu, nebe iha capacidade atuhal o servizo filarai nebe todan liu. Trator liman barak, mak equipado horrodapa, nebe halocira adekuado ba produção fos. Trator liman sirane, belehou utensílios diferentiatu. Dada caroza ida, dudu cultivador ida, filarai, uda finisira. Mákinas ne, beleh sai perigoso sebenhira la usa hololos. Sotos na inisira nebe formado deit, mak tenki trabalha a máquina. Nunca permite la barik sira atuhamores makina. Atu manteng seguro banjira usa makinas, ita boa tenki. Atais ropa propio. Ropa nebe bot kanaro glurezi, beleh belit metin iha peças motornian. Fuku nebe naru, tenki kesitiya, odi evita la beleh belitama iha makina laran. Atais sapatos odi protesi itenya ain. Oinsama kita bote halo manutenção vai itenya makinas. Amor itenya makinas banjira usa rotutiã. Lori itenya makinas va mecanico ida, odi halo manutenção regular. Kontrola óleo, combustível, notau graxa baga componentes rumah, nebe ma precisa atu graxa cada vez atu usa. Usa lista iha itenya manual treinamento nyan, atu verifica itenya makinas. Molok atu usa makinane, atu hatene oinsama katu uzania, no atu hatene sa ida makatuhalo hafoim usa rotutiã. Sa ida makitabot precisa atu cuidado. Makinas no instrumentus beleh hadait moras no dut fuig. Labele lori makinas fuer, usi tos ida bato selu. Labele faci makinas ya kadalak no mota. Labele faci makinas. Labele e trapi tem a messi makinas. Labele... Makinas na, pate-ho xi itenya negocio. Makinas hot-hotu ne, nu dar investimento ida, nebe maksi ajuda ita bot sirrah odi halo osan. Se bincangira, ita bot sirrah hatene makinas lolos nebe makatuh sosa. Atene o ensame que atu usa a Cira, no moz o ensame que atu halo manutenção da Cira ou de dia. Orgulho atu sai tos naim. Halo tos, maknudar dala negocio vida, nebe bele manang o sambarak tebes bat tos nai Cira, nebe kuda produtos o qualidade dia. A rei e o ex-etni projeito avança a agricultura no manual treinamento, Kona ba usa maquinas barralo tos nian, ou direta em detalhes completo, Kona ba o ensame que atu prepara ca cultiva rae, no raça e cantreiros usa maquina. Música Música Música